Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Pelo Luterbar, sou pianista, compositor, criador do canal Piano Brasileiro Sejam todos bem-vindos ao canal E hoje eu vou tocar uma música minha chamada Um Jazz Que é do meu segundo disco chamado Jazz Ideas, que eu gravei em 2015 E essa música traz uma questão interessante, porque eu não sou jazzista Não tenho trio de jazz, não sou improvisador Então, assim, esse disco são impressões minhas É como se fosse uma homenagem minha ao jazz Eu não sou jazzista, mas eu sou curioso, eu gosto de ouvir, sempre gostei de ouvir Assim como outros gêneros musicais também Eu acho que eu uso muito a escrita para poder transitar por diferentes estilos Então, no meu terceiro disco eu transito bastante pela música regional brasileira Diferentes levadas, diferentes estilos dentro da música brasileira Que para mim acaba virando um trabalho de pesquisa E uma coisa que eu gosto também, sempre gostei É próxima, é a nossa cultura Eu cresci no Brasil, sou brasileiro Então, são coisas que são familiares Então, naturalmente eu me interesso por essas coisas Então, o que acontece? Eu fiz esse disco à minha maneira Então, eu escrevi as músicas É claro que você não vai ouvir esse disco esperando Como se fosse ouvir um disco de jazz, exatamente São composições minhas com influências do jazz Harmonicamente, sonoramente e tal Então, eu entendo que a linguagem O jazz é uma linguagem muito extensa É uma coisa que envolve muito o improviso E o improviso que também tem muitas linguagens dentro do improviso É uma coisa muito ampla Então, eu simplesmente fiz uma seleção de coisas que eu gosto e escrevi Não é exatamente um disco de jazz Ou uma música que pode ser considerada um jazz Ou uma coisa assim Então, espero que vocês gostem Quem não é inscrito no canal Se puder se inscrever Se você gosta desse tipo de conteúdo Eu agradeço demais E quem puder ajudar também A apoiar o canal Comprando uma partitura da música Acessando a música nas plataformas Todas as plataformas desse disco está disponível Então, é isso, gente Agradeço demais Grande abraço Espero que vocês gostem Até a próxima Tchau 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 Tchau